Oi, gente! Hoje eu trago mais uma receita pra vocês e é uma receita fácil, não usa muitos ingredientes, de uma sobremesa que fica maravilhosa, que é a pera caramelada. Essa receitinha é maravilhosa agora pro calor, né? Pra você dar um toque a mais ali pro sorvete, né? Sei lá, você vai tomar um sorvete ali com a sua família, comprou aquele pote, faz essa receita pra dar aquela incrementada e você pode fazer também com maçã, tá bom? Se não tiver pera ou se você não gostar de pera, você pode fazer com maçã. E é isso! Se vocês estão gostando desses vídeos, gente, cliquem muito aqui em gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos, não percam, gente, se inscrevam, ativem o sininho, que a gente tá tendo o ano todo dia em abril aqui no canal, então estão tendo vários vídeos por aqui e é isso, vamos lá? Você vai precisar de 5 peras baby ou 4 peras normais, elas não precisam estar muito maduras, 1 xícara bem cheia de açúcar, 3 cravos e 1 pau de canela e 1 xícara de água. Então vamos lá começar a ligar o fogo aqui, vou deixar no fogo baixo pra médio e vou adicionando o açúcar e vou adicionando também o pau de canela e os 3 cravos. E aí a gente vai mexendo, sempre com muito cuidado pra não queimar, porque aqui, gente, a gente vai ter que deixar ele num ponto dourado, vocês vão ver que aos poucos aí vai virar uma calda e tal, mas o importante é não deixar queimar, não deixar aquele negócio marrom e não dourado, sabe? Como vocês podem ver, começa a formar tipo uns pedacinhos assim, ó, e aí você continua mexendo, ó, já viraram aqui vários pedacinhos e daqui a pouco vai começar a derreter e aí você continua mexendo. Como vocês podem ver, ó, já começou a querer derreter, é nessa hora que tem que pegar firme aqui mexendo pra não queimar. E aí o que que vai acontecer? A gente vai mexendo aqui até derreter bem e não ficar mais nenhum pedacinho assim do açúcar, até virar um mel mesmo, um caramelo. Ó, já começou a formar esse melado, mas ainda não é o ponto, porque como vocês veem aqui, ainda tem uns pedacinhos de açúcar, então não para de mexer. Agora que já não tem mais nenhum pedacinho de açúcar, a gente vai adicionar a água aos poucos aqui, cuidado pra não queimar. Aí você vai mexendo aqui, ó, de fora assim pra dentro, pra ir desgrudando aqui também. Como vocês viram aqui, gente, ficaram uns pedacinhos de açúcar meio empedrados, porque o açúcar deu uma cristalizada, então eu vou mexendo aqui bastante até derreter e pegar essa consistência mesmo, esse negócio aí do caramelo. E o que é um pouco normal também, né, gente, porque tava muito quente, daí quando joga água, que é um pouco mais fria, acontece de dar uma cristalizada. Eu aumentei um pouco aqui o fogo, e aí vai começar a formar essa espuma, assim, ó, continua mexendo, gente. O segredo aqui é mexer. Agora eu vou abaixar o fogo, e agora a gente vai adicionando as peras aqui. Agora eu vou continuar mexendo, até eu ver que o caramelo deu uma reduzida, sabe? E as peras também pegaram aquele dourado, assim, do caramelo, e também pra pegar o gosto do cravo e da canela. Aqui, como vocês podem ver, já tá borbulhando bastante, que é mais ou menos o ponto, assim, já deu uma dourada, dourou bastante já, então já tá bem caramelado. Agora eu vou desligar o fogo, e aí a gente vai esperar esfriar. Então vamos lá pra montagem da nossa sobremesa. Eu tenho aqui sorvete de creme, que eu acho que é o sorvete que dá mais certo, mas também fica a seu gosto. Agora, vamos experimentar, né, ver se prestou. Nossa, mas ficou bom demais! Gente, a pera dá muito certo com esse caramelo e com esse sorvete. Hum! Eu não sei vocês, mas eu amo o caramelo quente, assim, com sorvete. Nossa, ficou bom demais. Gente, façam aí essa pera caramelada na casa de vocês. Façam com maçã também, que fica muito bom, mas a pera dá um negócio, assim, diferente. Não sei, nossa, ficou perfeito. Sério, dá pra fazer com banana? Deve dar pra fazer com banana também, eu amo banana, deve ficar muito bom. É isso, gente, sério. Teste aí, me conta aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!